Coisas que não te contam sobre baunibilidade. Se você já foi à praia, acostumei à praia no verão, certamente você já deve ter se deparado com placas como esta, indicando que ela é própria para o banho. O que não te contam é que o fato daquela água estar própria para o banho não significa que não tenha cocô naquela água. Nesta tabela feita pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é possível ver a quantidade de cocô que é permitida ter na água para torná-la própria para o banho. Água própria para o banho, máximo de 1.080% das últimas 5 amostras consecutivas, superior a 1.000 e mais de 20% nas últimas 5 amostras consecutivas, torna a água imprópria para o banho. E é justamente nesta tabela que é possível ver que até mesmo na água própria para o banho tem cocô. e eu tenho certeza que você não sabia disso.